Olá, sou a doutora Cristina Teixeira, sou médica pneumologista, queria conversar um pouquinho com vocês sobre as medicações inalatórias para asma e DPOC. Vou mostrar para vocês como a gente faz uso do dispositivo Resprimate, que é o dispositivo da medicação espiriva que está disponível no alto custo. Então, desse lado não entra, só tem um lado correto de entrar. Então, aperto aqui com força até ela entrar completamente. Eu entro, encaixo, tem um lugar certinho, se eu tento no outro eu vou estragar o remédio. Então, eu tenho que girar o aparelho e aí a medicação ar. Então, eu vou rodar, sempre fazer isso com o aparelho trancado primeiro. Rodou, ele tem um lugarzinho aqui onde eu levanto e esse botãozinho, na hora que eu girei, ele saltou. Vou colocar na boca, primeiro eu solto o ar, ponho na boca, aperto e chupo no mesmo instante. Então, é sempre importante eu soltar o ar primeiro para poder caber bastante remédio dentro do pulmão e na hora que eu usei o remédio, eu tenho que segurar o ar 10 segundos com o remédio dentro do pulmão, senão ele não faz efeito. Então, quando eu vou aplicar a segunda vez, eu tenho que trancar de novo o aparelho, porque se eu fizer isso com a medicação sem ser com ela fechada, olha aqui, na hora que eu viro, o botão sobe e eu corro o risco na hora que eu for manusear, apertar e a medicação perder, tá? Então, eu tranco, rodo, solto o ar para fora Se eu não fizer isso no tempo certo, a gente vai ver a fumacinha voando e aí significa que o remédio não foi no lugar certo. Por exemplo, perdi remédio. Então, sempre lembrar que a gente tem que fazer a técnica certinha, porque como são doses muito baixas de remédio, por exemplo, aqui eu tenho 2,5 microgramas se eu não fizer direitinho o tempo da inspiração e segurar o ar dentro do pulmão adequadamente, o remédio não vai fazer o efeito. Lembrar que são sempre dois atos consecutivos. Eu uso um, seguro o ar, conto 10 segundos, solto, fecho o aparelho e repito o uso.